Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje eu venho comentar, conversar com vocês sobre uma obra que eu li recentemente que é A Redoma de Vidro, da Silvia Plath começo dizendo que dela, esse é o único romance dela, né? mas o meu contato com ela não foi, o meu primeiro contato não foi por meio da prosa foi da poesia, eu já conheci um pouco da poesia dela e eu gostei muito de ler essa obra porque eu acho que me ajudou a entender melhor o eu lírico da Silvia Plath, entender melhor a poesia, a produção poética dela então vamos comentar essa obra muito bem falada, né? eu comecei a ler sem saber do que se tratava eu só sabia, eu nem sabia que era meio autobiográfica eu só sabia que quem lia gostava muito e aí eu não li sinopse nem nada e comecei a história é da Esther, uma garota de 19 anos, de Boston super estudiosa que ganha uma bolsa de estudos pra ir pra Nova York e pra fazer faculdade de... seria algo como letras eu não sei se lá é letras, estudos literários ou qualquer coisa assim na área de linguagem e literatura ela tinha notas excelentes e aí ganhou uma bolsa e ela morava num hotel para mulheres, para moças, que era uma espécie de república e trabalhava, fazer estágio numa editora, né? esta é a vida dela, essa é a situação que a gente vai descobrindo aos poucos a gente tem uma narrativa que vai apresentando os fatos, né? conforme vão acontecendo como se fosse um dia a dia acontece isso, isso, isso e quem narra a história é a própria Esther a gente acaba tendo acesso ao que ela pensa sobre as pessoas o que ela está ou não a fim de fazer mas o começo da narrativa é isso como se fosse um diário eu comecei a ler isso esse detalhamento de rotina ela achava isso chato e não sei o que não gostava disso, não gostava daquilo de fulano, de beltrano um convidava pra sair, outro não e ainda, toda essa narrativa, né? de rotina pensei, nossa, mas isso está parecendo um I.A. é a história de um adolescente que está, sei lá está nessa fase de transição até chegar à vida adulta que se aborrece com tudo tá aí, daí, né? como eu não sabia o que ia acontecer eu fiquei um pouco aborrecida com esse começo só que depois quando a gente tem quando a gente conhece o que vai acontecer com ela quando a gente avança na leitura e a gente percebe que ela entra num estágio de depressão todo esse começo na verdade serve pra gente entender o início desse processo de depressão, né? então, às vezes, ler sinopse resolve, né? adianta porque se eu soubesse se eu tivesse lido a sinopse eu saberia que aquilo é uma espécie toda aquela rotina dela era uma espécie de anticlímax para o que vem depois só que como eu não sabia eu ficava, tá, mas o que vai acontecer aqui nessa história, né? e não, já era ali a gente já tinha indícios né? do poço pra onde ela estava indo, né? do abismo bom, mas aí continuando resumindo só pra encerrar fecha parênteses aí das minhas impressões sobre esse início aí ela tem toda essa rotina detalhada e depois ela vai descambando para um processo depressivo e aí a rotina dela muda totalmente, né? porque ela realmente está doente passa por tratamento e tal aí não vou detalhar pra não perder a graça de quem quer ler é um livro é um livro meio autobiográfico, né? a Silvia Plath passou por isso ela estudava ela ganhou bolsa se eu não me engano na hora de bosta também foi pra Nova Iorque ganhou bolsa escrevia poemas e foi e aconteceram coisas que também acontecem aqui com a Esther porque ela entrou em estado nesse estado depressivo assim o que que estava de errado na vida da Esther? é, vamos pensar ela super estudiosa ganhou uma bolsa foi pra Nova Iorque estudando em uma boa universidade estava trabalhando ela não era isolada ela saia com os amigos né? então sim o que que está de errado aí? ela tem a vida que muitas pessoas gostariam de ter o sonho de muita gente ganhar uma bolsa e ir pra Nova Iorque estudar o que gosta de estudar e aí eu cheguei na constatação óbvia na verdade não é o que acontece com as pessoas é como ela lida com a vida que tem que faz a diferença porque a vida da Esther poderia ser o sonho de consumo de qualquer outra pessoa mas pra ela não estava bom assim como a gente vê pessoas né? com as quais acontecem coisas terríveis e essas pessoas estão sempre bem animadas e dispostas e são positivas outras pessoas que a gente às vezes pode pensar que teria tudo pra estar feliz e não está né? porque a gente não sabe o que que a pessoa quer pra si a gente não sabe das expectativas da pessoa né? a gente não sabe como ela consegue lidar com a vida que tem então aparentemente não há nada de muito estranho na vida da Esther mas ela entrou num estágio num estado depressivo né? outra pessoa no lugar dela poderia não entrar outra pessoa com muito menos que ela poderia entrar outra pessoa com um zilhão de problemas a mais poderia estar feliz da vida e agradecer por estar vivo vocês percebem que cada um lida de uma maneira então o importante não é o que acontece assim como como a gente lida com o que acontece com a gente né? então pra mim ficou claro por meio dessa obra porque não acontece uma grande tragédia na vida dela eu gostei bastante eu gostei eu no começo eu tive esse incômodo porque eu não sabia do que se tratava e depois eu percebi que essa forma de narrar esse cotidiano daquela adolescente fazer a parte já do processo né? aqui eu pensei no início o que seria quando eu descobri que ela estava entrando no processo de depressão eu pensei ah é o binômio clássico oposição né? o interior cidade grande a pessoa não conseguiu se adaptar à cidade grande e não se teve dificuldade de se encontrar uma crise de identidade não sei depois eu achei que não fosse isso mais eu achei que ela na verdade tinha uma dificuldade em lidar com as coisas como elas se apresentavam independentemente se isso era em Nova York se era em qualquer outro lugar né? então a vida que ela estava tendo os relacionamentos que ela estava tendo não a satisfazia ela simplesmente não gostava ela não se identificava com aquilo né? e ela não via muita graça nessas coisas naquilo que ela viu por mais que ela gostasse de escrever né? ela alguma coisa ou muita coisa ali não a estava agradando por mais que ela poderia só se dedicar à escrita mas aí ela entra no processo e aí no início do processo dela né? e ela percebe isso e explicita isso a primeira coisa que ela fala é uma das primeiras coisas eu não consigo ler eu não consigo escrever alguma coisa assim não estava conseguindo mais fazer o que ela gostava então de tudo aquilo ela gostava de ler e escrever ela não estava não conseguindo fazer isso mais então sobrou o que? se ela tinha dificuldade até de gostar do resto assim de ver graça no resto né? aí sobrou pouca coisa eu fui procurar ver pra entender melhor inclusive a obra como a Silvia Plath morreu né? e aí eu achei bem triste até né? eu descobri em outro texto aqui não tem ela já tinha os filhos ela estava separada ela trancou os filhos no quarto deixou comida lá pra eles deixou a janela aberta fechou a porta e ela abriu o gás e enfiou a cabeça dela lá dentro muito triste acho que descobriram acho que um dia depois não sei as crianças morrendo de frio né? porque ela tinha aberto a janela por conta do gás mas vocês percebam que não foi uma atitude desesperada né? foi um ato bem calculado esse suicídio foi bem racionalizado ela planejou né? então as pessoas nem sempre se matam pelo desespero eu li em algum lugar acho que foi o Foucault que quem se mata se mata não é porque tá abrindo mão do mundo da vida se mata pra acabar com a dor a dor é tão grande que a pessoa não suporta então assim aí me fez pensar a gente sempre ouve os discursos para o suicídio a pessoa que tá querendo se matar não, a vida é tão bela veja, pensa na vida que você tem as pessoas que você gosta a pessoa não tá renunciando a isso ela tá renunciando a dor né? isso me fez pensar no suicídio de outra forma a dor é tão grande que a única forma de equacioná-la é se matando que coisa né? e os poetas sofrem muito né? você tem uma sensibilidade muito exacerbada bem mais que a gente então por isso que muitos se matam né? você acaba sofrendo muito é uma sensibilidade eles percebem né? como disse o Wessler Paul os poetas são antenas da raça eles percebem antes das coisas então eles sofrem com coisas que pessoas normais como a gente não sofreria porque e essa percepção ela não é só racional a percepção emocional dos sentidos mesmo né? sentir mais cheiros ver mais coisas sentir mais sabores então e essa percepção bem aflorada também aumenta o sofrimento se aumenta o sofrimento aumenta a dor daí a suicídio fica mais fácil então entender a vida de Sivapleff ajuda a entender essa obra porque a gente sabe que foi meio autobiográfica né? agora eu vou falar um pouco da narrativa porque a narrativa torna essa obra interessante primeiro é narrado pela Esther né? ou seja pela própria personagem em primeira pessoa pela Esther então a gente sabe que por mais que ela tenha entrado no processo depressivo ela sobreviveu a ele senão não teria sentido essa narrativa em primeira pessoa é a primeira coisa que a gente percebe da narração e a segunda coisa é que a narração ela vai ela é sincrônica e diacrônica sincrônica no tempo presente o presente não hoje e sim o tempo do narrado né? o tempo do narrado dos fatos narrados é o hoje e ela faz flashbacks né? que é a narrativa diacrônica mas isso não confunde a gente não a gente consegue simplesmente seguir a história acompanhar sem se perder com essas idas e vindas da narrativa na verdade é isso que torna o texto até mais interessante isso prende essa forma de narrar prende porque a gente vai tentando conhecer a Esther tentando entender porque que ela entrou nesse processo de depressão então a gente tem um pouco da rotina dela atual e porque que ela sente o que sente em relação a determinadas pessoas do passado da cidadezinha dela e o que que aconteceu de fato então aos poucos ela vai voltando ela vai contando episódios e que nos ajuda a entender o que que ela sente e também nos ajuda a entender o porquê que ela se enfiou no processo que se enfiou né eu falo se enfiar como se fosse alguma coisa racional como se ela tivesse escolhido e depois foram vindo os flashbacks então houve essa alternância entre o momento do narrado e o que tinha acontecido antes e isso faz parecer take de filme né vai cortando vai cortando dá a impressão que a autora escreveu o livro todo depois picotou algumas partes misturou tem momentos aqui quando ela está num estágio mais avançado da do problema dela dá a impressão que é sonho a gente parece que está entrando em contato com formas oníricas assim né tudo isso por quê porque nesses takes nesses cortes dessa forma narrativa muitas vezes também ela começa em que a gente chama em literatura em média res que é começar a história do meio para o fim ou do meio para o começo né então ela não o capítulo as partes né que cada capítulo tem várias partes várias quebradas assim várias quebras melhor dizendo e aí nessas quebras às vezes ela começa contando a história a metade o meio da história e depois vai para o começo então o leitor fica meio perdido essa forma de narrar faz com que a gente se aproxime assim da loucura dela entre aspas porque não é linear então a gente começa a ter uma proximidade maior do estado mental dela eu gostei muito gostei muito dessa obra eu gostaria de ter lido ela para algum clube de leitura para discuti-la com outras pessoas não fiz isso talvez isso aconteça ainda mas a gente está no youtube então né dá para discutir ainda com outras pessoas se vocês comentarem interagirem comigo eu gostaria muito de saber a opinião de outras pessoas sobre essa obra porque eu não gosto de ver resenhas de obras que eu vou resenhar porque eu gosto de ver só depois não antes porque senão eu fico na dúvida o que é meu o que é do outro sabe enfim atrapalha atrapalha e aí eu gostaria muito que vocês comentassem comigo quem já leu ou não leu quer ler o que sabe dessa obra porque eu gostei bastante tá bom se você gostou desse vídeo e desta obra por favor dê um joinha dê um curtir para ajudar e se inscreva no canal tá bom muito obrigada tchau tchau